Fala galerinha do youtube tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do meu canal Gente, hoje eu vou reagir aqui com vocês Peppa Pig da zoeira Eu vou por... eu vou por... Esse aqui é o episódio estragando a roupa Peppa Pig da zoeira, vamos lá Desculpa pela qualidade do episódio que não encontrei em HD Estragando a roupa do papai Meu Deus do céu O episódio original chama... O episódio original chama lavando roupa, tá gente? Estragando a roupa do papai KKKKK papai, isso é uma camiseta Não, é uma calcinha Peguei Vai jogar futebol Bem louco Você não prestam voer, embora abandonar essa família Arrumar uma mulher e ter filhos muito mais inteligentes Eles dão tchauzinho Ah, o papai abandonou a gente Filho da mãe Já sei, vamos pular na merda Silvai abandonou a gente KKKKK 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 César e resistiu P... KKKKK 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 KKKK KKKKK 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 Pois é, ah, é lauva. Desculpa pelos seus ouvidos, por favor. Se fodeu. Olha, a minha camisola tá muito limpinha. Olha, olha, olha o que você fez com a ponta da camiseta do seu pai. Estragando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.